Então é isso que eu queria falar agora com o Gustavo, antes de jogar aqui a bola também para o Marco Saravale, mas deixa eu só concluir esse raciocínio. Gustavo, a gente vendo aí as ações da Vale caindo significativamente desde julho, a gente já está acompanhando isso, julho, agosto, as votações acabaram votando nos patamares que a gente viu lá em março. A gente está falando dessa questão aí do minério de ferro muito influenciando nesse movimento como um todo. Você acha que as ações da Vale, elas estão descontadas? Pode ser uma boa opção de investimento nesse momento para quem quer aproveitar aí essa queda aí da Vale? Eu entendo que dessa queda recente, muito está ligado realmente ao que foi feito pelo governo chinês. Essa é uma possibilidade que poucos governos no mundo têm. Se você demanda muito um produto, você não tem aqui no Brasil como chegar e falar vamos interferir no preço desse produto para impactar menos na nossa economia, para não puxar a inflação de outros preços. Mas a China, ela é uma compradora tão grande dos países que ela consegue fazer isso e ela está fazendo isso no minério de ferro recentemente. Então isso explica muito porque a Vale começou a treinar um pouco mais baixa, acreditando que vai ter resultados piores porque um dos seus principais produtos de exportação está sendo cotado a patamares mais baixos. Mas ainda são patamares altos. E ainda temos uma Vale que deixou de ser negociada muito. Ah, vai ter que pagar quanto de indenização? A Vale ainda está com a questão SG sendo penalizada? Os investidores não querem ter ela em carteira porque não querem ter uma ação que é ligada a danificar o meio ambiente? Isso a gente não tem escutado mais. De fato, parece que essa página virou e que a Vale está se reformulando mesmo para se tornar uma empresa mais conectada a boas práticas de SG. Então, dito isso, entendo que a Vale ainda é uma empresa muito importante para você ter na carteira. Ainda mais se você teve uma correção forte do Ibovespa e a Vale é o principal papel do Ibovespa. Então, quando você voltar a ter investidores mais confortáveis em investir no Brasil, necessariamente, como a gente vê que historicamente eles têm uma parcela que eles compram por Ibovespa, necessariamente vai ter que ter Vale. A Vale ainda vai ter uma geração de caixa muito impressionante para os próximos anos, segundo as projeções dela, ela até revisa para baixo um pouco o Guidance, mas ainda são números bem interessantes. Ela estava com um plano de antecipar dividendos por conta das reformas que estão sendo feitas tributárias. E ela... Desculpa, olhei para o lado que caiu o negócio. E ela está com uma política de antecipar dividendos bem forte aqui para esse ano, dado com a política de reforma de IR que estava sendo feita. Mas eu não vejo motivos para você ficar 100% vendido em Vale, não. Acho que tem um ponto realmente que aconteceu da Chira, mas a empresa em si continua no destaque.